um pouquinho audcad, vamos ver o audcad aqui audcad uma venda, tá batendo uma região de resistência né deixa eu ver aqui o audcad, ver se tá aberto aqui não tá aberto aqui nas binárias audcad realmente não gosto de pegar tá assim vamos ver aqui tá querendo romper eu vou pegar aqui uma venda eu vejo aí que tá numa exaustão de preço aqui ó e aí deu um sinalzinho pra mim aqui tem entrada vou entrar aí e pegar essa alteração a tendência é contra a tendência galera mas aqui pra mim tem uma região de resistência muito forte olha aqui ó região aqui, região aqui, região aqui, tá então é a gente consegue olha aí, vai dar um win pra nós deu um sinalzinho no indicador olha lá, sinalzinho de venda próxima vela, venda e o win na retração, tá você pode ver aqui que na equipe a gente tem uma margem de erro de velas, tá nunca fica igual, nunca não, mas existem situações que não fica igual você pode ver que deu win aqui no metatrader, né na equipe aqui ó, tive que pegar uma retraçãozinha por conta dessa margem de erro, tá então, deu win pra nós, tá muito boa a operação tranquila e deu esse winzinho pra nós aqui região forte de exaustão de preço aqui região de resistência aqui, tá vou colocar essa linha aqui de amarelo e aí agora é, foi respeitado essa região galera, segundo sinalzinho aqui do outcard que eu pego hoje é, vamos ver se vai computar o win, tá vamos lá, 14 segundos, 13 segundos segunda operação no outcard vamos lá, computando win, galera, win aqui mostrando pra vocês, ó setinha pra baixo, outcard setinha pra baixo aí, outcard 2 a 0 hoje, tá 2 a 0 no outcard ok ke vc ok meu vale ort